Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal, tá? E hoje nós vamos estar fazendo aqui, ó, dando continuidade, né, a nossa unicórnio e a bailarina. E hoje nós vamos estar fazendo aqui o corpinho dela, tá? E aqui nessa parte do corpo nós vamos estar encaixando aqui os bracinhos e as perninhas também, tá? A gente vai encaixar aqui as pernas e os braços, você não vai precisar costurar. Tá bom? Então, se você gostou, já deixa o seu joinha aí, tá? Comenta aqui embaixo do vídeo também, tá bom? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá? E eu também quero convidar você pra estar me seguindo lá no Instagram, tá bom? E eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. E agora a gente vai dar início, né, o corpinho. A gente parou aqui, a gente fez até a carreirinha de número 25, né? Então, agora a gente vai dar início à carreirinha de número 26, tá? Iniciando o corpo. Então, a gente vai iniciar, vou tirar aqui o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco aqui novamente o meu marcador. Então, agora a gente vai iniciar e a gente já vai unir os bracinhos aqui já na primeira carreirinha, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui seis pontos baixos, tá? Então, já fiz o primeiro, vou no próximo, faço mais outro. Dois. Três. Quatro. E cinco. Faço mais um. Então, agora eu fiz aqui, ó, seis pontos baixos, tá? Então, agora a gente vai pegar aqui um bracinho pra gente começar a unir, né? Então, essa parte aqui onde tem a emenda aqui, a troca de fios que a gente fez, você vai deixar ela aqui, ó, vai ficar aqui na parte de trás, pra cá, tá? Aqui onde não tem, vai ficar aqui pra frente, a frente é que tá o olhinho, né? Então, você vai deixar assim, tá? Aqui, ó, que vai ficar a emenda, tá bom? Então, a gente vai começar a pegar aqui, ó, vou aqui no braço, nesse primeiro ponto. Coloquei minha agulha. E agora eu vou aqui na cabeça. Então, eu peguei aqui um ponto do braço e um ponto da cabeça. Pego aqui o fio, trago, faço aqui um ponto baixo. Vou aqui no braço, passo minha agulha. Vou aqui na cabeça. Passo aqui, ó, a agulha. Peguei no braço, né, e na cabeça. Então, pego o fio, trago ele. Faço aqui outro ponto baixo. Vou novamente aqui no braço. E agora eu vou aqui na cabeça. Pego aqui o fio, trago. Faço aqui outro ponto baixo. Vou novamente aqui no bracinho. Vou agora na cabeça. Pego aqui o fio, trago. Faço aqui outro ponto baixo. Então, aqui já trabalhamos quatro pontos baixos. Vou aqui no próximo pontinho. E o último, né, do braço. Vou aqui na cabeça. Pego aqui, ó, o fio, trago. Faço aqui outro ponto baixo. Então, fiz cinco pontos baixos. Prendi o bracinho com cinco pontos baixos. Então, agora a gente vai fazer aqui oito pontos baixos. Vou aqui no primeiro, ó. Faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontos baixos. E agora a gente vai pegar aqui o outro bracinho. Vamos prender aqui o outro bracinho. Então, esse aqui, você vai deixar aqui, ó, onde a gente fez aqui a troca de fios, pra cá, na parte de trás, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, no braço. Então, já passei aqui a agulha no primeiro pontinho, né? Vou aqui na cabeça. Então, já tô aqui, ó, com o braço e a cabeça. Peguei aqui nos dois. Então, agora eu vou pegar o fio, trago. Faço aqui um ponto baixo. Vou novamente no bracinho. Vou aqui na cabeça. Trago o fio. Faço aqui um ponto baixo. Vou novamente aqui, ó, no bracinho. Vou aqui na parte da cabeça. Pego, trago, faço outro ponto baixo. Vou aqui no braço. Vou aqui na cabeça. Pego o fio, trago, faço outro ponto baixo. Então, aqui a gente já trabalhou quatro pontinhos. Vou aqui no último pontinho do braço. E aqui é o último também da cabeça. Então, faço aqui, ó, ponto baixo. E agora, eu já prendi aqui o outro bracinho, olha. Tá? Com cinco pontos baixos também, do mesmo jeito que do outro lado, tá bom? E a gente finalizou aqui a carreirinha de número 26. E a gente permanece com os 24 pontos baixos, tá bom? Então, vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 27. Eu vou colocar aqui o marcador. E nessa carreirinha aqui, a gente vai fazer três pontos baixos e um aumento, tá? Então, já fiz o primeiro, vou no próximo. Fiz dois. Três pontos baixos. E aqui, eu vou fazer um aumento, dois pontos baixos juntos. Então, agora, essa aqui vai ser a sequência, tá? Três pontos baixos e um aumento, tá? A gente tá fazendo isso por seis vezes, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 27. E aqui, eu fiquei no total de 30 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 28. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Colocar aqui novamente. E nessa carreirinha, nós vamos fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer a 28 e a 29 também, tá? São duas carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo. Então, vou fazer aqui as minhas duas, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 29. Permaneço com os 30 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 30. Então, vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco aqui novamente o marcador. E agora, eu vou fazer aqui quatro pontos baixos e um aumento, tá? Então, já fiz o primeiro, vou no próximo, faço mais outro. Dois, três, quatro. E aqui no próximo, eu vou fazer o meu aumento, tá? Então, essa aqui vai ser a sequência. Quatro pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 30. E aqui, eu fiquei no total de 36 pontos baixos, tá? Então, agora, eu vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco novamente o meu marcador. E agora, a gente vai tá fazendo, a gente vai dar início na carreirinha de número 31. E aqui, eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui da carreirinha de número 31 até a carreirinha de número 34, tá bom? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 34. Permaneço com os meus 36 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 35. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco aqui de novo o marcador. E agora, a gente vai tá fazendo cinco pontos baixos e um aumento. Então, já fiz aqui o primeiro, vou no próximo, faço mais outro. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. E aqui no próximo, eu vou fazer o meu aumento. Dois pontos baixos juntos. Tá? Então, essa aqui vai ser a sequência. Cinco pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você. Pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 35. E aqui, eu fiquei no total de 42 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 36. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco aqui novamente o marcador. Nessa carreirinha aqui, a gente vai tá fazendo só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui da carreirinha de número 36 até a carreirinha de número 38. Tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 38. Permaneço com os meus 42 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 39. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. E na carreirinha de número 39, nós vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. Então, eu já fiz um pontinho. Vou aqui no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos baixos. E aqui no próximo, eu vou fazer um aumento. E agora, a gente vai tá fazendo essa sequência, tá? Por seis vezes, tá? Seis pontos baixos e um aumento, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 39. E agora, eu fiquei aqui no total de 48 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 40. Então, eu vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente. E nessa carreirinha aqui, eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou tá fazendo da carreirinha 40 até 42. Vão ser três carreirinhas, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 42. Permaneço com os meus 48 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai pra carreirinha de número 43, tá? Eu vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Só que agora, eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto, olha. Então, a carreirinha de número 43, a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Pegando aqui só na alcinha de trás do ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 43, tá? Permaneço com os meus 48 pontos baixos. Então, agora, eu vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente aqui o marcador. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 44. E aqui, eu vou fazer sete pontos baixos e um aumento, tá? Então, eu já fiz aqui o primeiro, né? Vou aqui no próximo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. E aqui no próximo, um aumento, dois pontos baixos juntos, tá? Então, essa aqui vai ser a sequência, sete pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer aqui por seis vezes, tá? Eu vou fazer a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 44. E agora, eu fiquei aqui no total de 54 pontos baixos aqui, por toda a volta, tá? E agora, a gente vai dar início, né? A carreirinha de número 45, tá? Então, eu vou tirar aqui o marcador, vou nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto, coloco aqui o marcador. E nessa carreirinha aqui de número 45, nós vamos fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer da carreirinha de número 45 até a carreirinha de número 49, tá? Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, voltei. Eu falei que ia fazer da carreirinha de número 45 até a carreirinha de número 49, né? Só que eu fiz só até 48, tá bom? Então, a gente fez só quatro carreirinhas, tá? De ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Só até 48, tá? Então, agora, a gente vai dar início, né? A carreirinha de número 49. Eu vou fazer aqui um ponto. E agora, a gente vai começar a fazer as diminuições, tá bom? Então, eu vou aqui... A gente vai começar fazendo sete pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz aqui o primeiro, né? Vou aqui, faço mais outro. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. E agora, eu vou fazer aqui uma diminuição, pegando só as alcinhas da frente do ponto baixo. Então, fiz a minha diminuição. Então, agora, essa aqui vai ser a sequência. Vamos fazer sete pontos baixos e uma diminuição, tá? Vamos estar fazendo por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente estar dando continuidade. Pronto, terminei aqui a minha carreirinha de número 49. E agora, eu fiquei aqui no total de 48 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 50, tá? Eu vou fazer logo aqui um ponto baixo, né? Coloco aqui o meu marcador. E agora, a gente vai estar fazendo seis pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz o primeiro, vou no próximo, faço mais outro. Dois, três, quatro, cinco, vou fazer mais um, seis pontos baixos. E aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Pego só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Fiz minha diminuição. Então, agora, essa vai ser a sequência. Vamos estar fazendo seis pontos baixos e uma diminuição, tá? Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente estar dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 50. E agora, eu fiquei aqui no total de 42 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 51, tá? Então, eu vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço com um ponto baixo, coloco novamente. E agora, nessa carreirinha, nós vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz um, vou no próximo, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. E aqui no próximo, eu vou fazer a minha diminuição. Pego aqui só nas alcinhas da frente do ponto baixo, né? Então, essa aqui vai ser a sequência. Vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição, tá? Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente estar dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 51. E aqui, eu fiquei no total de 36 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 52. Então, eu vou tirar aqui. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 52, né? Nessa carreirinha aqui, a gente vai prender as pernas, tá? Então, vou iniciar aqui fazendo 14 pontos baixos. Já fiz o primeiro, né? Vou aqui no próximo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, e quatorze pontos baixos. Então, agora, a gente vai prender aqui a perna. Então, vou pegar aqui a perninha. Aí, você vai observar, olha, vai colocar aqui a perninha pra frente, né? Essa parte aqui, ó. Quando a gente prender aqui e baixar, opa, caiu. Então, ela vai continuar, vai ficar pra frente. Então, você tem que colocar aqui assim, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou fazer, vai ser do mesmo jeito que a gente prender o braço, tá? Você vem aqui, ó, colocar a agulha aqui, tá aqui a perninha, né? Então, vou colocar aqui nesse primeiro pontinho. Peguei aqui no primeiro pontinho da perna. Aí, eu vou aqui, ó, no corpo. Vou passar aqui a minha agulha no corpo, né? No pontinho do lado que eu venho trabalhando. Não pode pular nenhum pontinho aqui, não, pra não dar diferença, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui o fio, traz ele, ó, faz aqui um ponto baixo. Vou aqui no próximo pontinho da perna. E vou aqui no próximo pontinho do corpo. Pego o fio, trago, faço aqui outro ponto baixo. Vou aqui na perna, ó. Agora, eu vou aqui no corpinho. Então, eu tô pegando, ó, na perna e no corpinho, tá? Faço aqui, olha, um ponto baixo. E assim, eu já prendi com três pontinhos. Vou aqui no próximo pontinho da perna. Passo agora aqui no corpo. E assim, a gente vai fazendo. Até a gente prender, olha. Perna todinha. Esse aqui é o último pontinho da perna. Então, a gente prendeu aqui a perna com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos aqui, tá? Então, a gente vai fazer agora 14 pontos baixos aqui na parte da frente, olha, tá? Vamos fazer aqui 14, tá? Então, eu vou aqui no primeiro. Faço um. Próximo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, e quatorze pontos baixos. Eu vou colocar aqui o marcador que caiu, ele tava bem aqui, ó. Então, a gente fez aqui 14 pontos baixos na parte da frente, né? E como você pode observar aqui, ó, a gente tá chegando aqui, é, aqui onde a gente, onde tem o marcador, né? A gente, onde é o início, o término das carreirinhas, né? E a gente vai ter que prender a perninha e vai ficar, aqui ficou bem de lado. E a gente vai prender, e a gente vai começar a prender nessa carreirinha, a gente vai finalizar a perninha, já iniciando a próxima carreirinha, tá? Então, eu vou pegar aqui a perninha, olha, vou fazer do mesmo jeito, vou colocar ela assim, ó, tá? Com essa pontinha aqui pra frente, pra quando, depois que a gente prender, quando baixar, olha, ela vai continuar assim, ó, igual ficou aqui a outra. Tá? Então, você vai colocar ela assim, ó, essa pontinha aqui virada pra você, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez na outra perninha. Eu vou aqui na primeira pontinha aqui da perna, tá? Coloco minha agulha, e agora eu vou aqui no corpo, ó. Então, passei aqui na perna e no corpo, pego lá o fio, trago, faço aqui um ponto baixo. Vou aqui na perna, segundo pontinho da perna, ó, vou aqui no corpo, pego lá o fio, trago, faço um ponto baixo. Então, aqui eu vou tirar o marcador, tá? Pra gente continuar aqui prendendo, depois a gente coloca de novo, tá bom? Não tem problema, né? Aí, eu vou aqui, ó, na perninha, peguei na perninha e vou pegar aqui no corpo. Então, feito aqui esse pontinho, já posso colocar aqui, ó, o marcador, tá? Você já pode colocar aí pra você não se perder, tá bom? Então, vou aqui, ó, no pontinho da perna, vou aqui no pontinho do corpo, novamente. Faço outro ponto baixo. Vou aqui no próximo da perna, vou lá no corpinho, novamente. Pego o fio, trago, faço outro ponto baixo. Aqui é o último pontinho, ó, da perna. E agora eu vou aqui no corpo, faço aqui outro ponto baixo. Então, a gente já prendeu a perninha, tá? E a gente já iniciou a próxima carreirinha, a gente iniciou agora a carreirinha de número 53, né? Então, a gente já fez aqui quatro pontos da carreirinha de número 53. Então, a carreirinha de número 52, a gente fez ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Então, a gente permanece com os 36 pontinhos aqui, tá? Agora, nessa que a gente iniciou, que é a 53, a gente vai começar a diminuir. E aqui a gente vai tá fazendo quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz aqui, olha, quatro pontinhos prendendo a perna. Então, aqui no próximo, eu já vou fazer a minha diminuição, tá? Olha, pego só as alcinhas da frente. Ó, faço aqui um ponto baixo, fazendo assim a diminuição. Aí, a gente vai seguir essa sequência, tá? Quatro pontos baixos e uma diminuição. Olha, eu vou aqui no próximo e faço novamente. Um, dois, três, quatro. E aqui no próximo, eu vou fazer aqui a minha diminuição. Tá? Então, nessa carreirinha aqui, a gente vai tá fazendo essa sequência. Quatro pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui meu marcador, caiu. Então, aqui a gente já fez duas vezes, né? Então, a gente vai tá fazendo mais quatro vezes pra gente finalizar essa carreirinha de número 53, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a minha carreirinha de número 53. E agora, eu fiquei aqui no total de 30 pontos baixos, tá? E eu também coloquei um pouquinho de enchimento, tá? Então, agora a gente vai dar início à carreirinha de número 54. Vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Vou colocar aqui, ó, novamente o meu marcador. E nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, já fiz o primeiro, né? Vou aqui no próximo. Dois. Fiz aqui, ó, três pontos baixos. E agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. Então, eu vou pegar aqui só nas alcinhas da frente, ó, do ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo. Fazendo assim, uma diminuição, tá? Então, agora a gente vai tá seguindo aqui essa sequência. Três pontos baixos e uma diminuição, tá? Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você. Pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 54. E eu fiquei aqui no total de 24 pontos baixos, tá? Então, agora a gente vai dar início à carreirinha de número 55. Vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou colocar aqui novamente. E agora, a gente vai tá fazendo dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, já fiz aqui um ponto, né? Vou no próximo. Vou fazer aqui mais outro. Fiz dois. E aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Pego aqui só nas alcinhas da frente, tá? Faço aqui, ó. Um ponto baixo. Fazendo assim uma diminuição. Então, agora essa vai ser a sequência, tá? Dois pontos baixos e uma diminuição. Tá bom? Vamos tá fazendo essa sequência por seis vezes. E eu vou fazer aqui... A minha carreirinha. Já volto com você. Pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a minha carreirinha de número 55. E aqui eu fiquei no total de 18 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 56. E aqui a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição, tá? Nós vamos fazer por seis vezes, tá bom? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você. Pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 56. E aqui eu fiquei no total de 12 pontos baixos, tá? E eu também já coloquei mais enchimento, tá bom? Você vai acrescentar agora bastante enchimento, tá? Porque depois, quando a gente tiver pra finalizar mesmo, vai dar mais trabalho pra colocar, né? Então, você coloca mais, tá bom? E agora, a gente vai dar início, né? A carreirinha de número 57, tá? E agora, eu vou fazer aqui só diminuições. Eu vou fazer seis diminuições, tá bom? Então, eu vou tirar aqui o marcador. Olha, coloquei nesse primeiro ponto. Pego aqui só na alcinha da frente. Ponto baixo. Vou no próximo ponto. Pego novamente só na alcinha da frente do ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo. Fazendo assim, olha, uma diminuição, tá? E agora, eu vou colocar aqui o marcador. E essa aqui foi a primeira diminuição que eu fiz, tá? Então, a gente vai tá fazendo seis no total, tá bom? Por toda a volta, né? Eu vou fazer aqui as minhas diminuições. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto. Finalizei aqui a carreirinha de número 57. E agora, eu fiquei com um total de seis pontos baixos aqui, tá? Então, agora, a gente vai cortar o fio. Deixando um pedaço pra gente fazer aqui o anel mágico invertido, tá bom? Vou tirar aqui o marcador. Então, agora, eu vou tá fazendo um ponto baixíssimo, tá? Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou pegar aqui o fio. Vou fazer aqui um baixíssimo. Vou puxar aqui o fio. Aqui eu vou puxar bem. Vai ficar aqui bem presinho, tá? E agora, eu vou colocar o fio na agulha. Vou utilizar a agulha de tapeçaria, tá? Pronto. Já coloquei aqui o fio na agulha. E agora, a gente vai fazer aqui o anel mágico invertido. Então, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo. Vou passar a minha agulha aqui. Pegando só a primeira alcinha aqui, ó. Do ponto baixo, tá? E eu coloco a minha agulha, ó, nesse sentido. De fora pra dentro, tá? Olha. Então, eu vou passar aqui. Vou no próximo pontinho. Faço do mesmo jeito. Pego só a primeira alcinha do ponto. Coloco a minha agulha de fora pra dentro, olha. E assim, eu vou fazendo com todos os pontinhos, tá? Olha. Vou passar em todos, dando a volta. Pegando só na primeira alcinha, tá? 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 E agora, eu já passei aqui em todos. Então, agora eu vou só puxar. E vai fechando. Você vai puxando. Vai puxando. E vai fechando. Puxa bem. Olha. Já fechou. Tá vendo? E ele fica assim, um pouquinho alto. Tá? Aí, você vai colocar a agulha aqui no meio. Bem no meio, onde a gente acabou de fechar. Então, você vai colocar a sua agulha aí. Vai sair aqui mais na frente. Dá uma puxadinha. E aí, vai sumir, olha. Vai sumir, tá? Aí, eu vou aqui no ponto. Eu vou continuar aqui escondendo o meu fio. Eu vou também dar um nozinho, olha. Eu vou pegar aqui um fiozinho aqui do ponto, olha. Tá? Passo aqui a minha agulha. Não vou puxar tudo. Antes de eu puxar tudinho, eu vou dar aqui, ó. Passar por dentro. Pra dar aqui um nozinho, tá? Tá, ó. Dei um nozinho. Eu vou entrar aqui no pontinho do lado. Sair aqui mais na frente. Aí, você puxa. E o nozinho vai sumir. Tá? E agora, você vai continuar escondendo aqui o fio. Então, ficou bem segura. Que não tem perigo de estar soltando, tá bom? Então, você vai escondendo aí o fio, olha. E agora, eu vou cortar aqui o fio. E agora, a gente finalizou aqui o corpinho. Olha como ficou, tá? O corpinho dela. Então, já está finalizado aqui o corpinho. Bom, pessoal. E essa foi a nossa aulinha de hoje, tá? Espero que você tenha gostado. Pra quem gostou, já deixa o joinha aí, tá bom? Comenta aqui embaixo também no vídeo. E se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, né? Então, é isso. Tchau. E te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.